Pessoal, hoje, sábado, né? Fui às comprinhas, fui no centro de Rio Preto, fiz umas comprinhas, comprei umas coisinhas assim, poucas, né? Básicas, coisinhas legais. A gente comprou, eu e a Luana, né? Fui no centro. Então, felicidade, né? Mas comprou algumas coisinhas aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Algumas coisas interessantes, tem coisas que vocês vão achar interessante, que a gente comprou aqui, ó. Então, pessoal, a gente foi nas lojas Lívia, foi nas casas medicinais, a gente foi em lojinhas, a gente foi em alguns lugares, né? Vários lugares. Então, primeiro eu fui nas lojas Lívia. O que eu comprei na loja Lívia, pessoal? Eu comprei aqui na loja Lívia, aqui, ó. Cadê nessa sacolinha aqui, ó? É comprinha do dia, aqui, ó. Eu comprei esse conjuntinho de shampoo e condicionador aqui, ó, da Gold, ó. Parece ser muito bom, óleo de argã pós-química, ó. Óleo de argã pós-química. Baratinho, isso daqui. Quanto apagou a Luana, isso aqui? No shampoo e condicionador. Foi R$12,00, né? Isso daqui, ó. R$12,00. Eu sempre tô usando um outro, que é o SEB. Aí, dessa vez, eu comprei esse aqui pra mudar um pouco, né? Então, R$12,00. Eu comprei esse conjuntinho aqui, pessoal. Aí, nas lojas Lívia, eu comprei esse alicatinho de unha, ó. Eu comprei esse alicatinho de unha. Eu comprei esse baratinho de R$5,90 mesmo, pra quebrar o galho aqui, ó. Que nós tínhamos um mais novo, né? Um daqueles de ácido, né? Um melhorzinho, mas sumiu, desapareceu, né? Então, nós pegamos e compramos isso daqui pra quebrar o galho por enquanto. R$5,90, alicatinho de unha. Pra gente não ficar sem, né? Então, o que mais que eu comprei? Eu comprei na lojas Lívia esse potão de creme aqui, ó. De fazer hidratação gigante. Power, né? R$9,90. Chama óleo de argão, ó. Não, ele é Nascar Power, aqui, ó. É óleo de argão. Eu não sei se é cheiroso ou eu vou cheirar agora. Nossa, é muito cheiroso. De fazer hidratação, pessoal. R$9,90 eu paguei, ó. Então, a comprinha hoje tá bem econômica na loja Slim. É enorme esse pote aqui, ó. Tem um quilo. Um quilo é bastante, né? Vai dar pra bastante dias. Aí, o que nós comprou mais aqui, ó. Interessante isso aqui que nós comprou. Ó, veja bem. Isso aqui é endurecedor para unha. Cálcio de pantol, ó. Endurecedor de unha. Pra passar na unha. Depois você passa aqui por cima, ó. E deixa semana toda. Esse olhinho aqui, ó. Eu acho que não é óleo, né? Eu acho que é um líquido só. Casco de cavalo chama. Casco de cavalo. Aí, a gente comprou esse esmalte aqui. Esse endurecedor a gente pagou R$5,00. Porque ele é fortalecedor de unha. É o antigo casco de cavalo. Esse esmalte aqui, R$2,00. Um marronzinho, ó. Pra passar por cima aqui. Pra não ficar amarelada a unha, né? Então, aqui deu R$7,00, pessoal. Então, essa acabou. Foi a comprinha das lojas Lívia. Deixa eu ver quanto que deu aqui. Hoje, só nas lojas Lívia, a gente gastou R$36,00. Só aqui, ó. Nesse produto aqui das lojas Lívia, né? Nós pagamos R$36,00. Aqui tá no atinho, ó. Então, valeu a pena. Porque tem coisas aqui muito boas. Coisas ótimas para o cabelo e para a unha. Aí, a gente passou numa lojinha. Na mesma lojinha, a gente comprou. A Luane pediu uma calça leg, né? Que é essa daqui, ó. Uma calça leg. Então, eu comprei. Ela é preta, ó. O material dela, nossa, é muito bom. Esse bicho é bem EP, né? Deixa eu ver se é EP aqui. Pagamos baratinho. Pagamos R$18,00. É a P, ó. R$18,00. A gente pagou aqui a notinha, ó. R$18,00. Não sei se dá para ver. É a P. É a Luane, ó. Que ela gosta, às vezes, de vestir assim, ó. Pra ir nesse bolo, ó. Ela tem um tecido maravilhoso. R$18,00. Aí, ela também quis essa blusinha aqui, ó. Básica, marronzinha. Eu acho que é para vestir com a calça leg, né? Essa blusinha, R$10,00, ó. É bem básica mesmo. Também espicha bastante, né? Para poder fazer exercício, caminhada. Às vezes, passear assim na sorteira. E dá. Essa roupinha aqui. Mas, para fazer exercício, né, pessoal? Então, aqui deu R$18,00. Essa roupinha. Nessa mesma lojinha, ela quis comprar um brinco. Aqui está o brinco. R$6,00, ó. Ela quis comprar esse brinco aqui, ó. R$6,00. Para poder, ela for passear numa festinha e colocar ele, ó. Muito lindo esse brinco. R$6,00 esse brinco aqui. Então, aqui, só aqui deu R$18,00. R$18,00, R$19,00, R$20,00, R$21,00, R$2,00, R$3,00, R$6,00, R$5,00, R$5,00, por aí. Então, aqui, na lojinha de roupa, ela gastou R$25,00. E na loja Lívia, R$36,00. R$36,00. R$38,00, né? R$36,00. Está aqui. Então, até agora, a gente pagou tudo baratinho nas coisas, né, pessoal? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, a Luane quis uma bolsa para a escola, ó. A Luane quis uma bolsa para a escola. A gente comprou essa daqui, ó. A bolsa dela tinha rasgado. Então, ela escolheu essa bolsa para ir na escola, que é da Nike, ó. É da Nike. É uma bolsa, assim, de colocar aqui, ó. Entendeu? Coloca os cadernos aqui dentro. Aí, pode ir na escola com ela, ó. Tem uma bolsa bem básica. Essa bolsa aqui, quanto que foi, Luane? R$29,00? Então, essa bolsa aqui, R$30,00 nós pagamos, ó. Da Nike. É tecido meio jeans. É jeans, ó. R$30,00 a gente pagou nela. Tem zíper aqui na frente, ó. Tem zíper na frente para colocar alguma coisa aqui. E zíper no meio para colocar os cadernos, ó. Então, foi R$30,00 só nessa bolsa. Já foi uma comprinha que nós fizemos hoje. Faz parte da comprinha, ó. Então, aqui tem uma sacola pesada. Essa sacola aqui é mais para a minha utilização, da minha dieta. Eu passei numa portinha onde tinha essas coisas de medicinais, pessoal. Mas, assim, de ervas, chás, né? Então, o que aconteceu? Eu entrei lá e não consegui ficar sem comprar algumas coisas importantes para a minha dieta. O que eu comprei? Eu comprei esse vidro de óleo de coco. Ele é gigante, pessoal, ó. Ele tem, deixa eu ver, 500ml. 500ml. Ele é gigante mesmo. Não é aquele pequenininho. Os pequenininhos que é assim, que custa R$20,00, R$18,00. Mas, não é. É da Copra, ó. A melhor marca que tem Copra. Aonde eu vou usar esse óleo de coco? Como está frio, ele já está pastoso, ó. Esse óleo de coco, ele serve para fazer aquele café turbinado, que eu faço de manhã cedo. Tanto eu posso usar no café turbinado uma colherzinha, no café. Eu posso comer ele puro, entendeu? Eu posso comer ele quando eu for tomar um leite com aveia. Também colocar um pouquinho nas minhas alimentações, né? Eu posso ingerir ele. É bom para soltar um testinho também, né? Esse óleo aqui de coco, ó. Virou uma pasta por causa do frio, né? Mas ele é líquido, né? Eu posso usar também na hidratação do cabelo. Tipo assim, colocar um pouquinho dele no cão desse creme aqui, ó. Essa máscara que eu comprei, ó. Então, aqui vai ter para usar óleo de coco muito tempo. É um vidro muito grande, ó. É R$35,00 eu paguei nesse vidrão de 500ml. Entendeu? Como eu vou usar muito ele, então, para mim, valeu apenas R$35,00. É bom também para emagrecer, para limpar o intestino, né? Passar na pele, nessa época de primo, passar nos lábios, né? Para não rachar. Ele é útil 24 por 24, né? Ele é útil mesmo para tudo, pessoal. Para o corpo todo da gente. E nessa casa medicinais, o que eu comprei também, pessoal, cartilagem de tubarão. Cartilagem de tubarão. Eu paguei R$22,00, ó. Cartilagem de tubarão. Tem 60 cápsulas. Como que eu vou tomar essas cápsulas aqui? Eu vou tomar antes do almoço, antes da janta. Para quê? Para fazer uma digestão melhor dos alimentos, que eu vou almoçar e que eu jantar. E ajudar, né? No fígado, na limpeza do meu fígado, né? Ajuda a emagrecer, tirar um pouco a ansiedade de fome também. Então, eu vou ingerir ele junto com a minha alimentação. Ele vai me ajudar muito na minha dieta cartilagem de tubarão. Ele também, ele deixa a gente mais assim, mais... Tipo, assim, tira um pouco aquela insônia, entendeu? Que a gente tem. A noite, quando a gente não consegue dormir muito, é ótimo cartilagem de tubarão. O sono fica mais prolongado, pessoal. Ele é útil para milhares de coisas de cartilagem de tubarão. Pode ser usado até para criança cartilagem de tubarão. Pessoas imperativas, que têm a mente muito agitada, é bom tomar cartilagem de tubarão. Então, eu paguei R$ 22,00, tá aqui. Aí, eu comprei mais. Eu comprei um vidrão desse de mel. Eu paguei R$ 21,00, ó. R$ 21,00, um vidrão de mel junto, né? Na casa medicinais. Para que eu não vou usar esse mel? Aonde? Eu vou explicar onde eu vou usar o mel. Porque vai ser o companheiro ideal para os meus chás, que eu vou usar. Lá, eu também comprei chá de camomila para tomar antes de dormir. E chá de erva doce, quando eu levantar de manhã cedo. A primeira coisa que eu vou tomar vai ser um chá de erva doce. No lugar de, às vezes, tomar um café da manhã completo com pão, leite. Às vezes, eu tomo um cafezinho de manhã, né? Um pouquinho de óleo de coco, né? E uma colherinha de manteiga, né? E uma pitadinha de chocolate, né? Aquele chocolate, o cacau puro. Eu tenho aí o cacau puro, né? Eu já tenho, por isso que eu não comprei. Então, eu posso fazer o café turbinado. Como eu posso tomar esse mel com esse chá aqui que eu vou tomar. Na hora que eu acordo, depois do almoço, depois da janta, eu posso tomar esse chá aqui. Não tem contraindicação. Eu paguei 100 gramas. Tem bastante aqui, ó, erva doce. Dá para não fazer muito tempo. É um saco pesado, ó, de erva doce. Paguei 6 reais. Na camomila, paguei 5 reais. Aqui está 50 gramas para tomar só antes de dormir. Então, essa aqui foi minha comprinha da Casa Medicinais, ó. Então, eu acho que eu fiz uma boa compra hoje, pessoal. Algumas coisas eu paguei no cartão. Alguma coisa eu paguei no dinheiro. Então, a maioria tudo eu paguei no cartão, né? Então, pessoal, está aqui minha comprinha do dia. Que eu fiz, ó, a mochila. Eu comprei. A roupinha está aqui. Então, fiz uma boa comprinha hoje. Estou compartilhando com vocês essa comprinha maravilhosa. Espero que vocês gostem, né? Principalmente dessa parte aqui dos chás, né? Que esse chá aqui, ó, quem tem insônia é bom tomar. Esse chá aqui, ó, de camomila antes de dormir. Que ajuda a prolongar mais o sono, não ficar acordando muito à noite. Foi a nutricionista que me passou. Não adoçar com açúcar. Adoçar com mel. Fica uma delícia. Com mel, pessoal. Então, vou encerrar meu vídeo. Espero que vocês gostem da minha comprinha do dia. Hum, maravilhosa. Dá um beijão pra vocês, pessoal. Tchau. Tchau.